Radê, Radê! Eu sou Brajabumi Devidassi, agora mais uma história, mais um passatempo contando a história de amor de Rad Krishna, que é a maior história de amor do universo, muito melhor que Romeu e Julieta, muito melhor que qualquer história de amor de Titanic, de qualquer filme, livro, revista que você já viu. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Então, certa vez, essa história se passa quando o Radha, a parte feminina do Divino, já era casada. Então, Krishna, a parte masculina do Divino, ele e Radha eram apaixonados um pelo outro. Na verdade, são apaixonados. Então, certa vez, quando Radha já era casada, lá na vila de Yavat, onde Radha morava, a sogra de Radha era chamada de Jatila e ela era muito chata. Então, nessa época, Jatila não sabia ainda que Irada e Krishna eram apaixonados um por outro, sendo que ela era a sogra de Irada, né? Então, como ela ainda não sabia disso, ela gostava de Krishna nessa época, que depois de um tempo, quando ela descobriu que Irada e Krishna eram apaixonados, mesmo o Irada já sendo casada, aí Jatila começou a não gostar mais de Krishna e começou a importunar Arada. Então, voltando à história, Krishna estava louco para ver a Dharane, estava com muita saudade dela, que fazia uns dias que ambos não se viam. Aí ele foi até a casa dela, lá em Yavat, e ficou lá, começou a procurar, procurar, arrondar a casa, né? Vendo se conseguia ter um vislumbre de sua amada. Só que a Jatila, a sogra de Irada, percebeu isso, mas lembre-se, nessa época, Jatila não sabia de nada, então ela gostava de Krishna. Ela percebeu que Krishna estava lá fora, parecia estar procurando alguma coisa, e ela foi lá, bem querida, bem doce, e falou, ó, Kanu, que é um jeito carinhoso de chamar Krishna, ó, Kanu, estou vendo aí que você está indo para lá e para cá, parece que está procurando alguma coisa, o que foi? Você está nesse sol causticante, e por causa disso, você está com o rosto todo vermelho e seco. Aí, nisso, Krishna falou, ai, daí Krishna começou a jogar um charme, né? Começou a jogar as historinhas dele, aí Krishna falou, ai, é verdade, querida Jatila, é porque eu estava lá no meu trabalho de tirar o leite das vacas, mas nisso eu percebi que um dos bezerros havia sumido, então eu estou para lá e para cá procurando esse bezerro, e nesse sol escaldante, causticante, eu estou com muita calor e muita sede, aí, é, por causa disso, Jatila se oferece, né, para dar água para Krishna, daí ela fala, ah, vamos entrar aqui em casa, vou te oferecer um pouco de água gelada, aí nisso Krishna adentra, né, a morada de Radharani, e quando ele chega lá, Radha fica toda felizinha que ele estava lá, só que lógico que ela não podia demonstrar isso, né, afinal ela era casada, e nessa época, até hoje em alguns lugares da Índia, as mulheres casadas, elas cobrem o rosto com o véu, ou pelo menos cobre o cabelo, mas é um véu que elas conseguem ver através dele, mas é lógico que também atrapalha um pouco da visão, né, e aí ela vê Krishna e ela começa a fingir, né, como se fosse uma moça bem comportadinha, certinha, ela põe o véu, deixa ele cair no rosto, finge que está envergonhada, né, afinal tem um homem aqui em casa, e eu sou casada, né, que nessa época a mulher casta tinha que se comportar desse jeito, né. Aí ela começa, né, fazer esse teatrinho, para Jatila não desconfiar de nada, e daí lógico que ambos ficam muito felizes de estarem se vendo. Aí Aradharani vai lá, pega um copo de, uma jarra, né, de água gelada, oferece para Krishna, e aí Krishna começa a tomar e começa a olhar para Aradharani, com olhar de apaixonado, só que Jatila não percebe, né, eles são espertos e fazem com muito cuidado. E daí Krishna toma um copo d'água, descansa por alguns instantes, afinal estava muito calor lá fora, e nisso a Jatila percebeu que o rapaz que tirava o leite da vaca dela, não tinha chegado ainda, que era um costume lá na região, né, daí ela tinha um rapaz que fazia esse serviço para Jatila, só que já tinha dado horário e ele não tinha chegado ainda. E lá na Índia é assim, primeiro eles tiram um pouco do leite das vacas, pelo menos naquela época, né, eles tiravam um pouco do leite das vacas para consumo próprio, e depois os bezerros iam mamar. Só que já tinha passado do horário, o rapaz não tinha chegado, e nisso os bezerros lá da Jatila estavam lá mugindo, aí Jatila teve uma ideia, né, falou, ah, Krishna, já que você trabalha, né, tirando o leite das vacas, você sabe fazer esse serviço muito bem, por favor, eu tenho uma vaca aqui, e o rapaz que tira o leite da vaca até agora não chegou, você pode, por favor, fazer esse trabalho para mim? Aí Krishna falou, claro, claro, querida Jatila. Aí eles foram lá para fora, né, atrás da vaca, e antes de tirar o leite da vaca, para facilitar a retirada do leite, os indianos fazem da seguinte maneira, eles pegam um bezerro, deixam ele sugar um pouquinho, e daí eles tiram o bezerro e começam a tirar o leite da vaca, que daí fica mais fácil para retirar o leite, quando o bezerro já deu algumas sugadas, né. Então daí, Rada pegou um dos bezerros, né, e foi levar ali para pertinho da vaca para poder mamar um pouquinho. Só que antes disso acontecer, a Jatila falou, ah, Rada, pega lá a corda e o pote de leite para a gente poder retirar o leite da vaca, né, e eles utilizavam a corda para poder, quando necessário, prender um pouco, segurar o bezerro ou segurar um pouco a vaca. Aí, Rada pegou a corda, pegou o pote onde seria colocado o leite e colocou bem na frente de Krishna, e quando ela fazia isso, ela colocou o pote ali, ficavam se olhando apaixonadamente, sempre com muita descrição, né, para não serem pegos, né, não serem pegos. Aí, depois, Rada foi lá, pegou o bezerro, deixou ali na frente da vaca, ele começou a mamar um pouquinho, enquanto isso, né, a vaca, afinal, é mamãe vaca, começou a lamber o bezerrinho, né, num gesto de amor para com a sua própria cria. Aí, nisso, a Jatila pegou e foi lá para poder puxar o bezerro, né, afinal, ele já tinha sugado um pouquinho do leite, e ela foi tentar puxar o bezerro para ele parar de mamar e depois facilitar a retirada do leite por Krishna. Só que ela ficou tentando, ela era uma jovem, Jatila era uma jovem senhora, né, ela ficou tentando puxar o bezerro, segurar o bezerro e não teve sucesso. Aí, ela ficou ali com aquela dificuldade, né, de uma jovem senhora. Aí, nisso, Jatila chamou Rada e falou, ai, querida Aradharani, vem aqui, minha querida, minha querida, minha querida Nora, vem aqui me ajudar que eu não estou dando conta. Aí, nisso, Rada foi lá, ajudou, né, a Jatila, ela ficou, ela puxou o bezerro, claro, com muito carinho, muito respeito e ficou segurando carinhosamente o bezerro. Aí, nisso, Krishna, agora podia começar o seu trabalho de retirar o leite da mamãe vaca. Aí, ele foi lá, começou a retirar o leite, só que ele ficava prestando atenção em Rada Arani, ele ficava olhando para ela, porque ele estava todo apaixonado, né, e, nisso, ele começou a desperdiçar muito leite, porque daí caia muito leite fora do pote. Só que a Jatila, depois, né, enquanto Krishna estava retirando o leite, Irada segurando o bezerro, a Jatila se sentou ali pertinho deles para poder ver, né, observar ali a cena. E, como Krishna estava atrás da vaca, a Jatila não conseguia ver que Irada e Krishna estavam se olhando apaixonadamente. Então, a vaca estava protegendo eles ali. Era cúmplice. Só que não. E daí, né, Krishna tirou a vaca, opa, Krishna tirou o pote, o leite da vaca, e daí, nisso, o pote encheu bastante, mesmo ele tendo desperdiçado bastante leite, porque ele estava olhando para a Arada, não estava prestando atenção direito no que ele estava fazendo, e um monte de leite ser despejado diretamente fora do pote, mesmo assim, como a vaca, né, estava ali com Krishna, né, e Krishna é o amor de todos os seres, né, o verdadeiro amor de todos os seres. A vaquinha estava mega feliz que o próprio divino, né, a divindade absoluta, estava ali tirando o leite dela. Então, ela deu leite, assim, infinitamente. Então, Krishna conseguiu encher o pote, até a boca, coisa que a Jatila nunca tinha conseguido, nunca conseguia tirar tanto leite, né, mesmo com o desperdício do leite, porque a vaquinha estava muito feliz que Krishna estava ali. Aí, eles terminaram ali de executar essa ação, Radha soltou o bezerro, aí, é, as vacas, os bezerros foram todos mamar na vaca, depois, né, desse processo da retirada do leite, e a Jatila, quando ela viu que o pote estava super cheio, ela ainda elogiou Krishna, falou, nossa, que bacana, a gente nunca consegue tirar tanto leite assim, né, você realmente sabe fazer muito bem esse trabalho, querido Krishna. Aí, é, aí, Jatila falou para a Arada, Ah, Arada, é, então pega um pouco desse leite e dá para Krishna levar para casa dele, ou dá para ele beber agora um pouco, já que ele tirou tanto leite, conseguiu executar esse serviço com tanto primor, né, aí, Nisurada foi lá, pegou um pouco de leite, foi dar para Krishna, aí Krishna tomava o leite olhando para ela, assim, apaixonadamente, com aquele olhar fatal, né, eles estavam trocando olhares, mas daí agora tinham que ser mais discretos para Jatila não perceber nada, né. Aí Krishna terminou de tomar o leite, né, entregou o copo para Arada, Jatila e Irada se despediram de Krishna, Jatila estava muito feliz, né, que ela não sabia de nada até então, né, que os dois se amavam, e daí Krishna foi embora, então Krishna conseguiu realizar o desejo dele, que era ver Arada, porque fazia alguns dias que eles não se encontravam. E Arada também matou a vontade de ver Krishna, matou a saudade que ela tinha de ver o seu querido irmão, chamado Krishna. E durante esse passatempo, Jatila às vezes se refere a Krishna como Kanu ou como Kanai, que são dois modos carinhosos de se chamar Krishna, porque Krishna tem infinitos nomes, né. Aí um deles é Kanu, ou Kanai, ou Kanayá, que são modos carinhosos e gentis de se referir a Krishna. Então, como eu disse, nessa época ela ainda gostava de Krishna. Aí depois disso, Krishna conseguiu, né, Missão Accomplished, Missão Cumprida. Aí ele voltou pra casa dele, e voltou pros afazeres dele, né, o trabalho dele de retirar leite das vacas do pai dele, que esse realmente era o trabalho ao qual ele se dispunha a fazer. Aí ele ficou fazendo essa atividade junto com os amiguinhos deles, os Gopas, né, fazendo todos juntos, enquanto eles trabalhavam e ao mesmo tempo se divertiam. porque nesse período, desse passatempo, Krishna, ele ainda era um adolescente, um pré-adolescente, ele ainda não era jovenzinho. Só que nessa época lá na Índia, né, as meninas se casavam muito cedo, os meninos começavam a trabalhar muito cedo, que era uma outra época, né, eram 5.200 anos atrás, então é muito tempo atrás, né, os costumes eram todos diferentes. Então, esse é o fim da história. Agradeço, espero que vocês tenham gostado. Radei, Krishna!